Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui é o KK Santana. Bora pro vídeo. Mas antes, eu vou estar fazendo a divulgação aqui galera. Passem no canal do Footland AFS. O canal de um dos... Salve, salve galera! Aqui é o KK Santana. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas antes, eu vou estar fazendo a divulgação do canal aqui. Do um dos inscritos aqui. Do nosso canal. Footland AFS, mano. Ele tem... Ele está com os conteúdos muito bons aí no... No FIFA 20 com... Com o Ovis. Ele me pediu nos comentários para estar divulgando o canal dele aí, mano. Galera, passem no canal dele aí. Dá uma força para ele aí, mano. Ele está começando agora. Tamo junto aí. E valeu, é nóis. E bora pro vídeo. Salve, salve galerinha do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E esse é o 12º episódio da nossa saga. Com o Santos no BrasFoot 20. Geral que não é inscrito. Se inscreva no canal. Deixa aquele like. E ative o sininho para receber novas notificações. E... Galerinha. Dá uma passada nos canais aqui. Na descrição aqui. Dos parceiros do canais. E tamo junto. E... Igual eu falei no vídeo anterior. Dá uma passada no canal do... Do... Futilândia FS, mano. Eu vou deixar o link na descrição para você estar dando uma passada lá, mano. Fortalece o canal deles lá, mano. Deixa no comentário. Vim pelo QQ. E tamo junto. Brigadão e bora para o jogo. E é, galera. Chegamos. Chegamos na reta final, literalmente, do campeonato. Agora a gente vai ver quem vai ser o verdadeiro campeão do campeonato brasileiro. Atualmente estamos em quarto lugar, com 59 pontos. No máximo, galera. A gente pode estar chegando em segundo ou até em terceiro lugar, né. Vamos ver aí o que vai trazer para nós aí essa reta final do campeonato. Tamo junto. Geral que... Deixa aquele like para fortalecer. E bora, hein. Bora aí. Já foram 11 episódios, né. Esse é o 12º e tamo junto. Obrigado muito aí pela participação de todos. Todos aí estão... Abraçaram aí a primeira temporada com o Santos. Tamo junto. Tá agradecendo aí a vocês todos. E bora para a segunda temporada. Tentar ganhar um brasileiro, um paulista, um maior libertadores ou até mesmo a Copa do Brasil. Simbora para o vídeo. Vocês aí... Mostrar a classificação de novo? Tamo em quarto lugar. Beleza. Vamos dar uma olhada nos artilheiros antes de começar o jogo. Beleza. Gabriel Barbosa aí é líder, né. Em gols tem 28. Abriu uma boa vantagem de 13 gols para cima do... Do Rafael Navarro. Aí em terceiro vem o Pote. Que Luiz Fernando do Botafogo vem... Vem em quarto. Ranial do Santos vem em quinto. Esses são os cinco primeiros colocados aí do... Da artilharia do Brasileirão. Beleza. Bora para o jogo. Vamos tentar... Chegar no... Terminar esse campeonato pelo menos com dignidade. Bora para o jogo. Vamos escalar aqui o time. Vamos jogar em casa, hein. Contra o Atlético Mineiro. Vou escalar o famoso 4-4-2. No ataque é Marinho e Raniel. Soteudo e Carlos Sanches. Diego Pituca e Alisson de volante. Felipe Jonathan e Dagba na laterais. Luan Pérez e Tanganga na zaga. E Everton no gol. Beleza. Vamos jogar de preto. Esse aí é o time. E bora para o jogo. Vai para cima dele, Santos. Na Vila Belmiro para 20 mil pessoas. Tanganga tomou cartão. Até agora 0x0. O Atlético está com mais posse de bola. 0x0 o jogo. Vamos, Santos. Vamos, meu Santos. Fazer 1x0. Vamos. 0x0. A posse de bola aumentou para a gente. Tanganga faz 1x0 nos acréscimos do primeiro tempo. Eu vou estar tirando o Tanganga porque ele tomou cartão, né? Não vamos... Não vamos perder nenhum jogador. Com expulsão, eu vou colocar o Jobs no lugar do Alisson. E colocar o Phil Foden no lugar do Carlos Sanches. Beleza. E bora para o jogo. Começa o segundo tempo aí. Opa! 2x1 para a gente. O Atlético Mineiro empatou. Nós viramos o jogo em seguida. Vamos, meu Santos. 2x1. 54% de posse de bola. A gente tem mais finalização. Simbora, Santos. Beleza. 2x1. Fim de jogo. Vencemos o Atlético Mineiro. O São Paulo perdeu por 1x0. O Flamengo ganhou de 3x1. O Sport também venceu. E com isso, vamos ver a classificação da Série A. A gente chegou um pouco próximo do Sport, né? Estamos com 62. O Sport com 66. São Paulo em segundo com 66 também. E o Flamengo com 73 pontos. Faltando dois jogos para terminar o campeonato. Só vamos. E galera, deixem dicas nos comentários abaixo desse vídeo para contratações para a segunda temporada aí com o Santos. Beleza? Tamo junto e bora lá. Vamos jogar o amistoso contra o Red Bull Bragantino. É o último amistoso do ano. Vamos jogar em casa. Vamos jogar no 4-4-2. No ataque é Thaylson e Raniel. Soteudo e Carlos Sanches no meio de campo. Diego Pituca e Alisson de volante. Nas laterais é Felipe Jonathan e Tagba. Luan Pérez e Tanganga na zaga. E Everson no gol. Só vamos. Vai para cima dele, Santos. É um amistoso, né? E simbora contra o Red Bull Bragantino. 17 mil pessoas na Vila Belmiro no amistoso. 1x0. Thaylson! A revelação do Santos, mano. Revelação. Para mim é a revelação do Santos, né, mano? Nessa primeira temporada aí, mano. Pode estar vindo para ser titular. Linger abre para cá para o Bragantino. 1x1. Fim do primeiro tempo. Vamos estar fazendo aquela substituição de Lei. Colocar o Phil Foden no lugar do Sanches. O Felipe Jonathan. Quer dizer, é o Jobson no lugar do Diego Pituca. E tirar o Luan Pérez e colocar o Veríssimo. O Veríssimo também está evoluindo bastante, né? E simbora para o jogo. Começou o segundo tempo. Estamos com mais posse de bola. Finalizando bem mais que o Bragantino. Bragantino vira o jogo. Para cima do Santos na Vila Belmiro. Empatamos com o Raniel. Vamos, Santos. Está virado agora? É isso aí, galera. Empatamos o Amistoso aí. 2x2, né? Está bom. Só para ter uma renda aí. Tivemos uma renda de 396 mil. 17 mil pagantes aí. Beleza. Tivemos 64% de posse de bola. 19 finalizações. 19 desarmes. E 21 passos errados. Estamos errando muito passe no meio de campo, hein? Isso não pode. Vamos avançar aqui. Chegamos na 37ª rodada do campeonato. Vamos pegar o Goiás, que está em 13º. Beleza. Vamos escalar aqui o elenco. Vamos jogar fora de casa. Vamos aqui escalar o elenco. 4x4, 2x2. O ataque é Marinho e Raniel. Soteudo e Sanches no meio de campo. Diego Pituca e Alisson de volante. Felipe e Jonathan. E Dagba na laterais. Luan Pérez e Tanganga na zaga. E Everton no gol. Eu vou jogar de branco. Beleza. Bora para o jogo. Vai para cima dele, Santos. Simbora. Jogando no Serra Dourada para 35 mil pessoas. Marinho. Abre o placar para o Peixe. 1x0. Salvamos o meu Peixe. Salvamos. Estamos com 67% de posse de bola. Vamos, Santos. 1x0. Até agora, jogo emocionante aí no Serra Dourada. Fim do primeiro tempo. Marinho fez gol aos 12 minutos. Vamos estar substituindo o Raniel. Colocando o Taylson. Nossa revelação. Eu vou tirar o Carlos Sanches e substituir o Alisson e colocar o Jobson. Beleza. Esse é o time. Só vamos. Segundo tempo começa. Nós continuamos com mais posse de bola. 1x0. Vamos, Santos. Até agora, 1x0. 1x0. Jogo complicado, mas estamos com mais finalização. Mais posse de bola. Estamos errando bem menos passe. Vamos. Fim de papo. Vencemos por 1x0. O Goiás fora de casa. Vamos ver os outros resultados. Flamengo venceu. Então, gente. Quem é flamenguista aí? Flamengo é campeão brasileiro. de 2020 no Brasfoot. É isso aí, mano. Flamengo aí, mano. Mereceu aí. Tem um elenco recheado de estrelas. Jogadores bons. E fizemos nossa parte, né? Ganhamos de 1x0. Vamos ver o São Paulo. O São Paulo também venceu. E o Sport empatou. Com isso, a gente encostou no Sport, hein? Vamos ver aqui a classificação. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Sport está com 67 pontos. Nós estamos com 65 em quarto lugar. O São Paulo está em segundo com 69. E o Flamengo, que foi campeão antecipado. Uma rodada não, né? Algumas rodadas atrás já tinham sagrado campeão. E dessa vez, concretizo o título aí, mano. Mas ainda falta uma rodada. Vamos ver o que vai acontecer. O Bahia de Mr. Costa está em 18º. Pode sair, né? Se salvar na última rodada. Beleza. É isso aí. Vamos avançar para o próximo jogo. Contra o Vasco. Sexto colocado. Simbora. Último jogo na Vila Belmiro, hein? Só vamos. Vamos tentar pegar a terceira colocação. Só vamos. Vamos aqui escalar o time. Vamos jogar no 4-4-2. Vamos jogar de preto. No ataque. Taylson e Raniel. Soteudo e Carlos Sanches. Diego Pituca e Alisson de volante. Felipe Jonathan e Tagba de laterais. Na zaga, Luan Pérez e Tangangá. E Everson no gol. Beleza. Só vamos. Vai para cima deles, Santos. Começa o jogo na Vila Belmiro para 20 mil pessoas. Estamos com mais posse de bola. Já finalizamos mais de três vezes. 1x0. Diego Pituca. Abre o placar. Boa, Pituca. Só vamos. Estamos com mais finalização. Mais posse de bola. 2x0. Está aí. O seu nome dele. Fim do primeiro tempo. Vamos estar substituindo aqui. Eu vou tirar o Soteudo que está cansado. Colocar o Jobs no lugar do Diego Pituca. Deixa eu ver a zaga como é que está. Vou trocar o lateral. Vou colocar o Romário. E bora para o jogo. Galera, deixem dicas no comentário. Para as laterais. Na lateral direita. Para nós estarmos contratando na segunda temporada. Estamos juntos. Bora para o jogo. Bora. 2x0. Começou o segundo tempo. Estamos vencendo. Vamos, meu Santos. Vamos fazer mais um gol para garantir. 2x0. Estamos com mais posse de bola. Mais finalização. Com mais desarme. E errando bem menos. Simbora. Fim de papo. Vencemos por 2x0. O Bahia perdeu por Fortaleza. E o Bahia cai para a segunda divisão. Bahia de Mr. Costa. Mas, fé em Deus, o Bahia vai subir de novo na próxima temporada. São Paulo empatou com o Fluminense. 2x2. Deixa eu ver aqui. Nós vencemos, né? Eu acho que nós assumimos a terceira colocação, hein, galera? E o Flamengo venceu o esporte. Assim, ajudando a gente, né? A ficar em terceiro no campeonato. Vamos avançar. Aí está a final da Liga Mexicana. Vamos estar avançando. Beleza. Aí aqui alguns jogos da Liga 1 do campeonato inglês. Acho que é a segunda divisão, né? Então, continue, continue. São várias rodadas lá. Qualquer coisa vocês pausam o jogo aí, mano. Para estar vendo os jogos, hein? Mundial de clubes aí, ó. Começou o Mundial de clubes. Toluca e o Urawa Reds. O Urawa Reds ganhou nos pênaltis do Toluca. Acho que o Toluca foi campeão da Libertadores. E o Vênus. O Vênus ganhou de 2x1 do... Mokanyu. Eita. Ali Mok... Ao Mokanyu Mokailu. Nossa, aí está nome difícil. Bora aí. Bora dar uma mais avançada. Ah, não. Foi o Boca campeão ali. Era para ver o... Era a qualificatória, né? Beleza. O Boca... O Boca se classificou nos pênaltis. Vamos ver aqui se o Baia se classificou. Eita! O Urawa Reds, mano. Ganhou nos... Bateu o poderoso Baia de Munique nos pênaltis, mano. Que isso. Que isso. Só no Brasfoot acontece isso. Então a final vai ser... Boca Juniors e o Urawa Reds. Vamos ver, hein? Aqui a final do Mundial. Boca Juniors se sagra campeão mundial de clubes em 2020. E o Baia de Munique ficou em terceiro. Vamos avançar. É, galera. Decisão difícil, mas... Mas eu não vou sair do Santos, né? Eu vou jogar mais uma temporada no Santos. Eu quero tentar pelo menos trazer um título, né? Um título... Ou dois títulos para o Santos. Mas... O Boca Juniors querendo a nossa contratação aí, ó. Tem Tevez. Tem... É um time... Bem... Interessante, né? Mas... Foi campeão mundial agora há pouco. Mas eu vou estar rejeitando. Eu vou estar rejeitando. Quem sabe o futuro próximo aí. Beleza? Rejeita. Esse aí, galera. Agora eu vou estar mostrando para vocês os campeões aqui. Dos campeonatos. Aqui, como vocês podem ver, Do Mundial foi o Boca Juniors, né? Liga dos Campeões, O Bahia de Munique. Copa do... Copa Libertadores. O Boca levou, né? A Libertadores. Liga dos Campeões da... Da CAF. Foi o... Mon Railu. Né? Liga dos Campeões da AFC. Foi o Railroad. Liga dos Campeões da CONCACAF. Foi o Toluca. Liga dos Campeões da UFC. Foi o Vênus. Da Liga Europa. O Manchester United. Foi campeão. Da Copa Sul-Americana. O Sol da América foi campeão. E aqui é o... Os campeões, né? Da... Copa do Nordeste. Copa Verde. É... Campeonato do Acre. Eu vou estar passando aqui. Vocês, qualquer coisa, apertam... Aperta a pausa aí. Vai vendo aí, ó. Vou estar passando aqui na... Devagar pra vocês estarem olhando. Campeonato Alagoana aí, ó. Amazonense. Primeira, segunda, segunda e terceira divisão. Campeonato do Amapá. Campeonato Baiano aí, ó. Bahia foi consagrado campeão, mas infelizmente Bahia caiu pra segunda. Olha aí, a quarta divisão do Campeonato Baiano. Vou estar passando pra vocês verem aí. Que vocês dão um... Dá um pausa no vídeo aí. Vocês vêm o estado que vocês jogam e vêm o... O clube que foi campeão. Beleza? Vou passando aí. É muito campeonato estadual, hein? Olha. Vocês estão vendo aí, ó. Pernambucano. Terceira divisão. O Pernambucano foi o Náutico campeão da primeira. Todos os campeonatos aí, ó. Paraná. Segunda divisão. Do Rio de Janeiro. Quem foi o campeão foi o Vasco. Tá aí todos os campeões aí das divisões aí do... Do regional. Beleza? Terminando. Do Rio Grande do Sul. O campeão foi o Juventude. Foi campeão. Desbancou o Inter. Vamos dar... Vou estar passando aí pra vocês dar uma olhada. Em... No... No... No campeonato de São Paulo. Quem foi campeão foi o São Paulo, né? E o Marinho foi artilheiro. Da segunda divisão foi o São Bento, campeão. A terceira foi o comercial. Da quarta foi o São Carlos. Tá aí, galera. Esses aí foram os campeões estaduais. Aqui eu vou estar mostrando os campeões da... Da Europa, né? Aí, Bundesliga. Eu vou estar mostrando pra vocês bem rápido aí, ó. Campeonato Argentino. Campeonato da Bolívia. Qualquer coisa vocês pausam o vídeo pra estar dando uma olhada. No Brasil, vocês sabem que foi o Flamengo, né? Gabriel com 30 gols. São Paulo foi vice-colocado. Da Série B foi o Cruzeiro, o Náutico. Série C, Série D. Copa do Brasil. Copa do Brasil foi o Atlético-Goianiense campeão em cima do Fluminense. É, só no Brasfoot nós ver isso. Beleza. Campeonato Chileno. Tá aí os campeões. Colombiano aí, ó. Todos os títulos. Do Egito. Equador. Escócia. Tá aí todos os campeões. Ó, o Ranger não foi campeão, hein? Espanhol. Real Madrid levou. Barcelona ficou em segundo. Griezmann foi artilheiro. Tá aí o da segunda divisão. Copa da Espanha. Na França, pra variar o Paris Saint-Germain. E Bappé foi artilheiro. Paris também ganhou a Copa. Campeonato holandês. Ajax. Campeão. E da Copa também. Ah, o Ajax manda na Holanda, né? Deixa eu ver aqui. No campeonato inglês, Liverpool. Foi campeão. Tottenham vice. Na segunda divisão, Middlesbrough. O Nottingham Forest foi o vice. Da Copa, o Leicester ganhou o título. E o Tottenham foi vice. Beleza. Da Islândia. Terra do Haaland. Ah, não. Mito. Falei besteira. Falei besteira. Desculpem. Não é a terra do Haaland. Errei. Errei o país. Campeonato italiano. O Internacional. Desbancou a Juventus. A Juventus foi campeão só da Copa. No Japão foi o Kawasaki Frontine. Campeão. Da Copa foi o Kawasaki também. Campeão mexicano foi o Santos Laguna. O Atlanta foi campeão na segunda divisão. E da Copa foi o Cruz Azul. Paraguaio nacional. Campeão. O vice foi o Guarani. Cuidado com o Guarani aí, corintianos. Da Copa do Paraguaio foi o... Desportivo Luquenho. Campeão. E o Guarani foi vice de novo, hein. Campeonato português. Benfica foi campeão. O Sport foi vice. Da segunda divisão foi o... Covilha. E o Vazim. Segundo lugar. E da Copa foi o Sporting Brasileiro. E o Nacional da Madeira foi vice. E o último campeonato da Turquia. O... Basakseguir. Foi campeão. O time do Robinho. O time do Robinho foi campeão. O Besiktas foi vice. Da Copa foi o... Eu não consigo falar esse nome. E o vice colocado foi o Fenerbah. Beleza. Esses aí foram os campeões, hein, galera. Da... Da primeira temporada. Vamos ver aqui o time do ano... Do Brasil. Vamos ver aqui o time do ano do Brasil. É... Flamengo aí com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis jogadores aí do... Do Flamengo, né. O bola de ouro aí foi o Everton Ribeiro. A gente tivemos também umas premiações aí, ó. Diego Pituca e Tanganga. Como melhor volante... E melhor zagueiro. Teve um jogador do Palmeiras, o Ramires. E o Pedro Jeromel. E o goleiro Vitor, do Atlético Mineiro. Beleza. Parabéns aí pros campeões. Tranquilo. É isso aí, galera. Eu vou iniciar um novo ano aqui. Carregando. Vou esperar carregar. E essa foi a primeira temporada aí com o nosso querido Santos aí, mano. Tamo junto. Eu não vou marcar amistoso. Eu vou deixar pra marcar amistoso depois. Deixem nos comentários aí... É... Esse aí foi mais um episódio. É... Espero que vocês tenham gostado aí da primeira temporada. Tamo junto. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa aquele like pra fortalecer. E tamo junto. Valeu. Muito obrigado de novo. Esse aí, galera. E vai pra cima deles, Santos. Segunda temporada tá aí, hein. Só vamos. É... Décimo terceiro episódio da segunda temporada. Vai ser umas contratações. Dicas de contratações aí, mano. Nos comentários. E tamo junto. Valeu. E fui. Vai pra cima deles, Santos.